Então quer dizer que você seria capaz de deixar um sonho seu de lado por minha causa? É, Romão, eu pensei muito. Eu queria participar do concurso, sim. Achava até ridículo você ficar implicando com isso tudo. Mas eu achava mais ridículo ainda eu ficar de birra por causa de uma viagem. Além do mais, Taiti só ia durar dez dias, né? E você, quem sabe? Pra sempre. Mas e a grana, o dinheiro? A grana era boa. Mas grana a gente também ganha de qualquer outra maneira. Então quer dizer que você... Você nunca pensou em seguir a carreira de modelo? Não. Eu te falei que não. Eu só queria dinheiro e curtia viagem, sei lá. Então vai. Vai. O que? É. Vai. Eu não sei onde que eu tava com a minha cabeça pra ficar te pedindo aquilo lá. Vai, participa desse concurso, Mariana. Mas, Romão. É. Olha, Mariana. Você me deu a maior prova de amor que eu já tive na minha vida. Agora eu queria que você me desse a segunda prova de amor. Joga tudo fora que você tava pensando e bota nessa cabeça que você quer fazer esse concurso. Que você vai ganhar porque eu vou estar lá na primeira fileira torcendo por você. Jura. Jura. Ai, meu Deus. Jura. Meu coração. Como se fosse um sereno. Larguei a paixão. Gente, gente. Sozinho. Olha só. Tentei de tudo, tá? Mas não deu jeito. Não, mas nem mostrando as pautas das revistas, Fernando. Não, nem trabalho, nem diversão, nada. O Eric está se recusando a sair dessa. Agora, como é que um cara como o Eric era maneiro e pode entrar numa bete por causa de mulher, gente? Por amor, Margotó. Mas, Fernando, o que a gente pode fazer pra ajudar o Eric? Sei, gente. Eu acho que só ficando perto dele mesmo pra ele não se sentir abandonado também pelos amigos. A gente podia fazer uma festa. Festa não. A última coisa que uma pessoa deprimida quer é uma festa. Quando as pessoas estão assim, às vezes só de ficar do lado já é legal. Não precisa nem puxar papo. É, dá uma paparicada mesmo. Sei lá, um presentinho. Bom, eu não conheço o Eric de direito, não sei do que ele gosta, né? Do que ele gosta? Ah, livros. Flores, é. Ele sempre cuida das flores aqui do jardim. Bomba de chocolate, ele é só. Seu Fabinho e Fabinho não é pra você, pro Eric, garoto. Gente, qualquer coisa, o importante é a gente prestigiar um amigo da gente que tá na pior. Não, gente, vocês não vão acreditar, não. Essa Lavínia, ela é totalmente, assim, bárbara. Não, vocês tinham que ver o fora maravilhoso que ela deu naquele apusado do meu cotó. Foi dez, adorei, cara. Ah, mas dá pra perceber, né, gente? Ela é super do bem, assim, dá pra ver lá o que ela é de vida, descolada. Ih, descolada, você que pensa. Ela só não, eu também penso. Ih, vocês não tão entendendo não, gente. A Lavínia, ela é totalmente, assim, recatada. Não, ela até deixou escapar que é virgem. Virgem? Virgem. Ai, gente, uma gatinha com aquelas virgens. Ai, coitada, virgem vagando por essa malhação, à mercê dessas aves de rapina, desses predadores vestidinhos, moletom, né? Gente, agora está convocando todas as meninas pra uma reunião. Muito bem, meninas, mandei convocá-las aqui pra esta pequena reunião, porque eu, como juíza estética, sumidade absoluta e poder, poderosíssima, queridíssima aqui da nossa academia, Malhação, para comunicar-lhes a quarta candidata do nosso concurso, Garota Muchojo. Ti-ti-ti. Não, não. Não, buchicho. E como já havia prometido em campanha, a escolha naturalmente recaiu sobre uma morena. E o nome dela é Lavinia, a mais nova aluna da academia, Malhação. Gente, vocês estão falando sério? Eu não posso acreditar, eu fui a escolhida.